A originalidade do meu rap é a minha inteligência que produz Eu vou exprimir da stress, carnicer até ser bush Vou pegar em reira, chantolas e vou pregá-los na cruz E ninguém me vai deter, nem o Jorge, bom Jesus Chote o arre conca, ponta, banha com capa Crias puta fama, ganhaste defamação, oh capa Penetro na batida, verbo, cungo, contra-ataca Agora sente a bomba a explodir em cima da tua barraca A tua pureza não tem limites, nem fundo, nem fim Mas porto que tu sou mesmo teu namorado, Joaquim O palerma da grota, pateta, santola, idiota KV de kafla, no cabo, mãe, catota A música é o presente de deuses pra refletir e pra entender Ritmo, arte, poesia, o significado de R.A.P. Disseram que não era rapper, agora sou o melhor rapper, santola Pergunta ao curandeiro, o grande apresentador da gita, santola Eu já fechei o talho, mandei o da stress para as obras Enquanto abres covas, eu trago o galaxinho e covo a metáforas Eu já estava a calhar tanto, man, que até me mete pena Vai escolher piolho na cabeça da tua mãe, lavar de panela Beca tirou-te, cacá espremeu-te como bicho Eu não vou falar da tua dama, man, porque eu não como rojó Mas cada palavra do congo é como um golpe de jesuitzu Isto não é nem um pivo, pai, isto é um mato capijo Se ainda não matabichaste, aproveita, aprenda algumas palavras É o teu próprio progenitor, o primeiro a cuspir-te na cara Eu não sei qual é o teu problema com pessoas que usam niaba Esta pura penetração que penetra e rasga a tua tanca Vai lavar tua boca com ácido sulfúrico Antes da brisa boca falaste da Feminine One Agora o core vai dizer toda a gente que Rei Kong Respondeu-te com matabicho Matabicho Tchau 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 Tchau, tchau, tchau E aí